Conexão com o anjo, a lamiar, para eliminar os pensamentos negativos. A gente começa a respirar mais profundo, sentir a força desse tema que é tão transformador, saber que está ao nosso alcance, limpar a mente, pensar em coisas mais construtivas, tirar a negatividade mental, e estar preparado para a grande revolução que isso pode trazer. Respirando. Sabendo da dificuldade desse tema, nada como pedir ajuda para um anjo, mensageiro de Deus, anjo lamiar. Fazendo essa conexão para que haja uma profunda limpeza mental aqui e agora. A gente tira não só os pensamentos negativos, mas todo tipo de pensamento agora. Fecha os olhos, simplesmente inspira e expira. Sentindo que é estar vivo aqui e agora, nessa jornada chamada vida. entrelaçando almas, indestinos, seres. É a oportunidade que a gente tem de evoluir, de crescer a cada momento. A respiração bem profunda, os ombros relaxados. Mãos e pés relaxados. Toda a coluna vertebral. ereta, mas relaxada. A gente vai abrir os olhos agora, olhar bem para essas letras. A profunda força dessas letras que foram escritas, a primeira Torá da humanidade, há 3.500 anos. letras de comunicação consagrada. A gente olha para esse fogo preto sobre fogo branco. Se prepara para três vocalizações, olam. olam, 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 isso. Agora nós vamos retornando, olhando um pouquinho mais para as letras, sentindo como a nossa mente está muito mais focada, muito mais limpa. Se quiser fechar os olhos mais um pouquinho, relaxando bem o corpo, me sentindo revigorados. Uma nova mente. E a força do anjo Alamira. ... ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto